A CIDADE NO BRASIL Deixa o ceguinho passar, deixa, deixa, deixa o ceguinho passar Abram alas que vai passar o ceguinho, safadinho, safadinho Abram alas que vai passar o ceguinho, safadinho, safadinho Tombou pra cá, tombou, tombou pra lá, tombou pra cá, tombou, tombou pra cá E na batida de acerola, até os olhos começam a fechar No largo do amparo nem te rola, é hora do ceguinho atacar Não rala rala, com tanta mala, é lugarinho ceguinho Esfregar sua bengala, não rala rala, com tanta mala É lugarinho ceguinho, esfrega sua bengala Abram alas que vai passar o ceguinho, safadinho, 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 safadinho. Música 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 Música